Agricultura orgânica e ecológica. Feira reúne representantes do campo e da cidade para tratar de agroecologia. E mais, documentos da Comissão Nacional da Verdade com informações da ditadura militar são entregues no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro. E você vai ver que Fundação Nacional de Artes vai investir mais de 26 milhões de reais em projetos culturais como teatro e dança. Editais foram lançados hoje. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Toda a documentação produzida durante os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade foi entregue hoje ao Arquivo Nacional no Rio de Janeiro. O material reúne documentos, testemunhos de vítimas e familiares, depoimentos de agentes da repressão política, fotografias, vídeos e laudos periciais. Foram dois anos e sete meses de trabalho para investigar as violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura militar no Brasil. O ministro da Secretaria dos Direitos Humanos, Pepe Vargas, destacou a importância do trabalho da Comissão e disse que a ideia é disponibilizar o material ao público. Nós estamos assinando uma portaria que oficializa a entrega dos documentos da Comissão Nacional da Verdade. Vamos ficar aqui sob a guarda do Arquivo Nacional, há todo um tratamento para disponibilização ao amplo público, não só a quem venha fazer pesquisas nessa área, mas ao público em geral. E na sequência também haverão outras publicações que permitirão que a população brasileira tenha acesso ao trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Mais segurança nos estádios. Durante a semana foram feitas reuniões para definir estratégias para o trabalho das polícias em jogos de futebol. O objetivo é definir procedimentos padrões para todo o país. Reduzir a violência nos estádios com a adoção de exemplos que vêm sendo bem sucedidos e medidas padronizadas. Ao longo de toda a semana, membros da Câmara Temática de Intolerância Desportiva, que conta com representantes dos Ministérios da Justiça e do Esporte, se reuniram em Brasília para definir estratégias de atuação das polícias nas partidas de futebol. O grupo quer a revisão dos procedimentos usados atualmente e a criação de um padrão único. Nós temos que buscar em todo o país aquilo que vem sendo feito de melhor e criar procedimentos operacionais padrão, já que temos eventos nacionais. Então, o nosso brasileirão hoje joga em todos os estádios. Então, a polícia tem que ter uma forma de atuação padronizada, buscando humanizar o tratamento com o torcedor e fazer com que, por meio da inteligência, se minimize problemas de segurança. Os procedimentos a serem adotados pelas forças de segurança e inteligência nos estádios serão reunidos em um guia. Um dos destaques deve ser a atuação junto às torcidas organizadas. Dentre esses procedimentos, há um entendimento da necessidade de melhorar o cadastramento dos membros ou associados dessas torcidas organizadas. De que forma ele deve ser implementado e até que ponto ele possa ser útil num processo de identificação ou de controle de acesso. Para Elvésio e Eustáquio de Araújo, as mudanças devem trazer mais confiança aos torcedores. Padronização já pressupõe organização. Então, é muito importante que um torcedor, quando ele se desloca de um estado para outro, ele saiba o tanto que ele vai ser tratado na origem como do destino da mesma forma. Se ele vai poder levar a bandeira, se ele vai poder entrar no estádio, como ele deve se portar, a quem ele deve reportar. Na verdade, o que a gente pretende é desconstruir a cultura de ódio hoje existente e implementar gradativamente uma cultura de paz nos estádios. As reuniões também receberam a colaboração de especialistas e órgãos de segurança. As sugestões devem ser adequadas ao Estatuto do Torcedor e a previsão é de que até o fim do ano seja divulgado o guia com os procedimentos padrões a serem adotados em todo o Brasil. O Paraná vai receber mais de 30 milhões de reais do Ministério da Saúde para investir em ações de média e alta complexidade, como o atendimento prestado em unidades de tratamento intensivo às UTIs. O Fundo Nacional de Saúde será responsável pela transferência dos recursos. Um espaço para trocar experiências sobre produção orgânica. É a jornada de agroecologia que acontece até amanhã no Paraná. Esse tipo de produção não utiliza agrotóxico e é ambientalmente mais sustentável. Aqui no Brasil, existem cerca de 10.500 produtores orgânicos cadastrados. 90% deles são familiares. Grãos de milho, principal produto do assentamento Estrela, localizado no município de Ortigueira, região central do Paraná. As 21 famílias de produtores orgânicos que vivem no local formaram uma cooperativa administrada por Giovanni, que também mora no assentamento. Ele conta que há quatro anos a cooperativa começou a vender o milho para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que abastece escolas públicas de outros municípios paranaenses. Esse ano, a nossa maior demanda, por enquanto, é aqui no Paraná mesmo, no município de Ponta Grossa, onde a gente abastece com 6 mil quilos de canjiquinha e 6 mil quilos de fubá. Ainda a gente fornece também para a prefeitura de Imbaú, que são em torno de mil quilos também de canjiquinha, e também para a prefeitura de Tibagi, onde a gente fornece. E uma quantidade menor ainda também para a prefeitura de Telemacuborba. Roberto Carlos tem uma história parecida na produção orgânica. A Associação de Agricultura Ecológica São Francisco de Assis reúne 123 famílias de produtores orgânicos de quatro municípios do sudeste do Paraná. A produção, que envolve legumes, verduras, feijão, bolachas e biscoitos, é vendida para o Programa de Aquisição de Alimentos, que fornece os produtos para creches da região. Na região aqui de Irati, principalmente, tinha muita criança com problema nutricional e que com a alimentação agroecológica servida pela associação e pela pastoral, a gente conseguiu reverter o quadro de nutrição das crianças. Tanto Giovanni quanto Roberto Carlos participam da 14ª Jornada Agroecológica de Irati, cidade que fica a cerca de 150 quilômetros de Curitiba. A jornada ocorre desde 2002 em diferentes municípios do Paraná, permitindo a troca de experiências dos produtores orgânicos do estado. A agroecologia não utiliza agrotóxicos nem sementes geneticamente modificadas, os chamados transgênicos. É por isso que essa modalidade de produção, conhecida como orgânica, é sustentável com reduzido impacto ao meio ambiente. No Brasil, existem pouco mais de 10.500 produtores orgânicos cadastrados. 90% deles são agricultores familiares. A região com o maior número de produtores orgânicos é o Nordeste, seguida pelo Sul do país. A produção orgânica no Brasil envolve mel, açúcar, arroz, vinho, verduras, legumes e frutas, como o cupuaçu, o açaí e a banana. Entre novembro de 2013 e fevereiro deste ano, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica atendeu mais de 130 mil famílias no campo, entre agricultores familiares, assentados da reforma agrária e comunidades tradicionais. Criado para incentivar a produção agroecológica, a meta é investir, até o fim do ano, quase nove bilhões de reais. Os investimentos incluem assistência técnica para atender produtores em 19 estados até 2016. Levar a educação para quem vive no campo. Essa é a ideia do Pronera, que já atendeu quase 165 mil jovens e adultos assentados da reforma agrária. O caminho até a escola não é longo, mas para percorrer essa estrada do conhecimento, esses pequenos agricultores tiveram que se esforçar. Quando eu me estudei da primeira vez, eu tinha 17, 18 anos. Depois me casei, vim embora para cá e fiquei esse período todo. Então, o que eu já sabia, foi difícil começar a aprender tudo de novo. Tive um pouco de dificuldade no início. Essa sala de aula tem um papel importante nesse assentamento da reforma agrária, que fica na zona rural do Distrito Federal, onde vivem e trabalham mais de 200 agricultores. São conteúdos, assim, do cotidiano deles, sabem? A gente pega um texto e trabalha esse texto em cima da realidade deles, sobre agricultura, sobre... A gente estuda muito a nossa cultura aqui mesmo. Aqui, os assentados têm aulas de matemática, português, conhecimentos gerais. Nos últimos dois anos, dez trabalhadores da comunidade aprenderam a ler e escrever, pelo PRONERA, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. O agricultor José fez todo o curso e foi alfabetizado. Eu estou muito satisfeito. Coisa que eu não sabia, né? Que não sabia nem assinar o nome, mudou muito a minha vida, que hoje eu já assino o meu nome e já escrevo e leio um pouco, muito bem. Ele conta que no trabalho as coisas também melhoraram. A gente que é agricultor, que tem as coisinhas para vender, Então, de dia a dia, a gente muda os preços, né? Então, se custava um quilo de tomate, de couve, de alface, antes a gente não sabia o preço. Hoje, a gente pode até entrar na internet e fica sabendo lá no CEASA, quanto está valendo o preço do dia, né? E antes a gente não tinha essa teoria. Uma pesquisa mostra que nos 13 primeiros anos do programa, entre 1998 e 2011, quase 165 mil jovens e adultos assentados da Reforma Agrária tiveram acesso à educação no campo por todo o país, em vários níveis da alfabetização, passando pelos ensinos fundamental, médio e superior, até cursos profissionalizantes ou de especialização. Para o INCRA, além de garantir mais cidadania para essas pessoas, o programa contribui para que os trabalhadores permaneçam no campo. Consideramos que é um programa que contribui para a permanência da população do campo na sua comunidade. E é um programa que atende em todo o Brasil, temos cursos em todos os estados, em todas as modalidades, depende disso, da demanda social. São os trabalhadores que demandam os cursos e as universidades que ofertam esses cursos. Quanto mais você aprender, melhor. E se você não tem nada, é muito difícil. Então, o aprendizado é muito bom. Uma boa feijoada carioca ou um churrasco gaúcho? Quem viaja pelo Brasil experimenta muitos sabores. A gastronomia regional tem aumentado com o turismo e para incentivar ações que valorizem essa atividade, o Ministério do Turismo abriu hoje uma seleção de projetos. Estão disponíveis R$ 3 milhões para apoio às iniciativas que divulguem a gastronomia regional. Cada proposta vai contar com no mínimo R$ 100 mil e no máximo R$ 300 mil. Os projetos devem ser de qualquer um dos 214 municípios do Mapa do Turismo e vai dar prioridade a ações realizadas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Os interessados têm até o dia 18 de setembro para apresentar a proposta. Mais informações na internet no endereço turismo.gov.br Os drones, aqueles pequenos aviões operados por controle remoto, vão ser usados na fiscalização contra o trabalho escravo em áreas rurais. Os equipamentos, ainda em fase de teste, vão ser operados por auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, em locais de difícil acesso no estado do Rio de Janeiro. Cada drone tem uma câmera, que fotografia e filma imagens em alta resolução. Os voos podem durar até 20 minutos, com alcance de 2,70 km de altura. Vão ser usados seis drones na fiscalização. Os equipamentos foram doados pelo Ministério Público do Trabalho. Uma ideia que pode parar no mercado de jogos e aplicativos é o concurso Inovaps. Quem vai vencer vai receber um prêmio de R$ 50 mil. Já o aplicativo, que não for escolhido, vai para um banco de dados. Um aplicativo de celular para quem quer trocar ou doar objetos que já não têm necessidade. Com o troca-treco, o usuário cadastra de graça aquilo que deseja doar ou se desfazer. Quando há compatibilidade, o aplicativo conecta os usuários interessados. Eu tenho um relógio que eu não quero mais e alguém tem um celular velho que não quer mais. Muitas pessoas poderiam só jogar esses objetos no lixo, mas esse lixo para alguém pode ser um tesouro para outros. Então, essa pessoa poderia trocar. Assim, a gente evita que coisas sejam jogadas fora e elas podem ser muito bem úteis para alguém. O troca-treco foi criado por uma empresa jovem, a Fira Soft, formada inicialmente por colegas de turma da área de informática. O aplicativo foi premiado em um concurso do Ministério das Comunicações. O prêmio em dinheiro foi utilizado no desenvolvimento do projeto e outra parte investida na empresa. Para o designer gráfico do troca-treco, João Paulo, o concurso foi um desafio que trouxe orgulho no final. Foi um desafio. E como a gente tem o hábito de trabalhar com jogos, trabalhar com aplicativo, a gente teve que dar uma atenção especial. Por exemplo, as regras das próprias plataformas. Então, trabalhar com a regra do iOS, trabalhar com a regra do Android, isso foi desafiador. Incentivar o mercado de produção de jogos e aplicativos é o objetivo do concurso Inoveps. O edital está em sua segunda edição. Desta vez, serão selecionados 100 projetos. Cada premiado vai receber 50 mil reais. E todos os projetos inscritos que não forem premiados vão fazer parte de um banco de propostas para o governo. O brasileiro é um grande consumidor de conteúdo, mas que, em termos de produção, nós estamos aquém de diversos países. Então, com esse prêmio, nós pretendemos fomentar novas empresas ou estruturar empresas já existentes. Podem participar do edital, pessoas físicas e empresas. As inscrições vão até o dia 28 deste mês. As inscrições que ultrapassarem o número de 3 mil, caso aconteça, elas vão ser consideradas somente para o banco de propostas. Que é um banco, um pequeno banco de ideias que nós vamos disponibilizar para diversos órgãos públicos, para também tentar fomentar a produção dessas ideias, né? De outra forma que não os contemplados pelo prêmio do concurso. As inscrições e outras informações em comunicações.gov.br Já está disponível para download a nova versão do aplicativo CNPJ da Receita Federal. Com a ferramenta, os contribuintes podem acompanhar o andamento de solicitação de cadastro e as modificações feitas no CNPJ. A nova versão é encontrada de graça nas lojas virtuais Google Play, para dispositivos Android, App Store, para os dispositivos Apple. Mais incentivo para a cultura. Foram lançados hoje nove editais nas áreas de artes visuais, circo, dança, música e teatro. Produções de todo o país podem ser inscritas para concorrer aos prêmios oferecidos pela Fundação Nacional das Artes da Funarte. O grupo de teatro Domo do Distrito Federal existe há 20 anos. A companhia foi contemplada com um prêmio em 2012, por um edital da Funarte, como os que foram lançados nesta sexta-feira. A premiação foi essencial para que o grupo pudesse sair de Brasília e se apresentar em outras cidades, como Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre. Projetos culturais, às vezes, dependendo do porte, são muito caros. Apesar de muita gente achar que não, mas são muito caros. Então, principalmente editais de viagem, tem passagens aéreas, tem hospedagem, tem uma equipe. A gente viajou com uma equipe de seis pessoas e já procurando reduzir ao máximo, para evitar os custos. Então, com certeza, exige bastante gastos, além de toda a logística nas cidades, produção e tudo mais. Mas foi bom, foi suficiente. A gente conseguiu fazer um bom trabalho com o dinheiro do prêmio. Segundo o Leudo, foi fácil participar da seleção, porque o edital não fez exigências burocráticas. Os editais da Funarte, eles têm um diferencial, que é a natureza de prêmios. Então, isso facilita bastante o trabalho dos produtores, porque os trabalhos são julgados principalmente pelo mérito artístico. A Funarte lançou nesta sexta-feira nove editais nas áreas de cultura. Ao todo, vão ser contemplados 354 projetos. O investimento total é de R$ 26,5 milhões. Os editais têm o objetivo de incentivar atividades artísticas, como teatro, fotografia, dança, música popular, circo e artes visuais. Todas as informações sobre os editais e como conseguir os recursos estão na página da Funarte, funarte.gov.br. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. E para você, uma ótima noite e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal. O